Olha, o legal de móveis planejados é porque assim, aproveitamento de espaço, viu? Você aqui pode fazer toda a sua casa inteira, o seu apartamento aqui no Móveis Caponrazio da Winston Church. Até porque a Cléo tá por aqui com a equipe, o projeto é sem compromisso, Cléo, pra uma cozinha linda como essa, um dormitório, pra qualquer ambiente, não é isso? É isso mesmo, ele vem aqui, a gente desenvolve o projeto dele na hora. E o mais legal, Neno, a gente faz o projeto da cozinha, vendemos o granito junto e parcelamos em 18 vezes. Muito bom, hein? Jogando a primeira só pra dezembro. Gente, que bacana, olha esses gavetões que moderno, cabe muita coisa por aqui, inclusive aqui, ó, na parte aqui das portas, tal, tudo com tecnologia pra você, Cliente Shop Tour. Corre pra cá então, primeiro pagamento pra dezembro, usa o seu 13º e o restante até 18 vezes, Cléo. Isso mesmo. Muito bom, a loja toda pra você, Cliente Shop Tour, olha, estofados lindos, salas de jantar, dormitórios, vem pra cá, confira de perto. Você tem loja na República Argentina, em frente ao final do Caponrazio, e a gente tá aqui no showroom do Pinheirinho, aqui é o Winston Churchill. 2390. Tá do ladinho do terminal, e o telefone, Cléo? E o telefone, 3019-7989. Muito bom, móveis Caponrazio, hein? Corre pra cá. É isso mesmo.